Boa tarde, queridos irmãos. Ainda falando um pouco a respeito desse texto de Coríntios, que o irmão André falou relacionando com o Maná, realmente é algo muito sério a questão da consagração, né? Afinal, a pessoa entregou tudo ao Pai Celestial no altar de sacrifícios. Significa que todo o seu corpo foi ali entregue, conforme Romanos 12, versículo 1, que nos insta a fazer isso. Todo o nosso corpo em sacrifício. E isso envolve a nossa mente e o nosso coração, que ali nós também sacrificamos. E aquilo que há na mente e no nosso coração, nós revelamos em nossas palavras e nas nossas ações. Aí vem o que o Senhor Jesus disse, que a boca fala do que o coração está cheio, conforme o Mateus 12, 34. Por exemplo, vivemos na era digital, na era da internet, né? E, portanto, devemos nos perguntar, será que aquilo que eu posto numa rede social revela de verdade? De que eu sou mesmo uma nova criatura? Alguém que está nessa novidade de vida? Então, podemos, inclusive, em nossa época dizer de que, não só o que falamos, assim, em palavras, para alguém, mas podemos dizer de que, do que o nosso coração está cheio, é o que postamos no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, ou qualquer rede social. Então, por exemplo, mensagens de ódio, ou piadas que talvez não sejam escancaradamente obscenas, mas um tanto maliciosas, será que isso resulta em glória para Deus o Pai? O irmão Rússio, falando sobre o texto que diz que devemos ser santos, assim como Deus é santo, porque, afinal de contas, como que isso é possível, né? Ser santo como Deus é santo. Então, ele deu a explicação que se trata da intenção no coração. Devemos ter essa intenção no coração de ser santo como ele é. Isso é possível. E isso fará muita diferença. De modo que o filho de Deus consagrado, que está nessa novidade de vida, de ser um cristão, cuja consagração foi aceita e, por sua vez, gerado por espírito, ele jamais terá prazer nas coisas da carne. Portanto, está aí, né? Nós não devemos baixar a guarda jamais, e sabendo que nosso principal inimigo, Satanás, nos rodeia, como o leão, devemos nos esforçar para alegrar o nosso Pai Celestial, por fazer tudo em nossa vida, e tudo aquilo que nós falamos deve ser para a glória dele. Fiquem todos os irmãos com o Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço.